Um antropólogo estava estudando os usos e costumes de uma tribo africana quando ao final dos trabalhos propôs uma brincadeira às crianças da região. Colocou um cesto cheio de doces embaixo de uma árvore e propôs uma corrida. E disse, olha, quem chegar primeiro leva o cesto. As crianças se alinharam prontas para correr e quando elas estavam prontas para correr ele disse já. Todas deram as mãos e correram juntas até a árvore, pegaram o cesto juntas e comemoraram juntas. O antropólogo olhou curioso para aquela situação e uma das crianças olhou de volta para ele e disse Ubuntu, tio, como uma de nós poderia ficar feliz se todas as outras iriam ficar tristes? Ubuntu é uma palavra que representa uma filosofia e uma ética antiga africana que significa sou quem sou porque somos todos nós. Uma pessoa como Ubuntu tem consciência de que ela é afetada quando um semelhante seu é afetado. Ela sabe que o mundo não é uma ilha, que ela precisa dos outros para ser ela mesma. Ubuntu fala de respeito básico pelos outros. Ubuntu é compaixão, partilha, empatia. Ubuntu diz que ser humano é ser como os outros e que ser como os outros deve ser tudo. Em outras palavras, gente precisa de gente para ser gente. Na verdade, quanto mais dedicado a outras gentes, mais gente você se tornará. Minha oração é que você faça a partir de hoje mais ou alguma coisa por alguém hoje, amanhã e sempre. Enxergue o outro, conecte-se com gente, faça alguma coisa por alguém, até porque ninguém é alguém sem um outro alguém. Somos seres únicos, mas fomos feitos para viver coletivamente. Deve ser por isso que na oração que Jesus nos ensina, ele diz que o Pai é nosso. Ele diz que o pão é nosso. Quando pede livramento, ele diz, livra-nos. E diz que venha o teu reino a nós. Nós é realmente uma mensagem que precisa não estar só na nossa boca, mas precisa estar dentro do nosso coração. Você precisa, para ser gente, estar diretamente ligado, com vínculos de amor, de amizade, de afeto com outra gente. Vire isso para o ser humano e pratique sua fé nele. Ubuntu para você.